Olá pessoal, sou o Júnior Maeda, corretor da Opção Imóveis, e hoje eu quero mostrar para vocês um pouco mais desse apartamento decorado lindíssimo. Como vocês podem estar vendo aí, é o decorado do Meso Infinity. É o altíssimo quadrão da construtora Yoshim Maringá na Zona 7, com 4 suítes, 4 vagas de garagem e 241 metros privativos, saca só! Tchau! E aí, ficou curioso para conhecer? Passa aqui no showroom então da construtora e venha conhecer o apartamento decorado.